Nesse vídeo, a cada nível de XP, os itens multiplicam no Minecraft. Nosso objetivo é zerar o jogo, mas tem um detalhe, o inventário é infinito. Podemos carregar infinitos blocos, itens e ferramentas. Olha esse slot com 10 mil blocões de diamante. Poderia ter até um milhão, um milhão, um milhão. E olha o que acontece quando eu quebro um bloco. Vem milhões de blocos. Será que vamos conseguir zerar o jogo assim? Galera, hoje o meu Minecraft tá diferente. Normalmente, não cabe muita coisa no nosso inventário do Minecraft. Mas o meu inventário hoje é infinito. E quando eu quebro um bloco de terra, eu ganho um bloco de terra. Mas isso é porque eu tô com um de experiência. A cada nível de experiência que a gente tiver, a gente vai ganhar mais blocos. Por exemplo, aqui na frente tem uma vila. Eu vou usar essa vila pra eu ganhar mais experiência. Tem esse aldeão aqui que é um fazendeiro. Ele compra trigos e isso nos dá experiência. Tem trigo logo aqui atrás. A gente pode quebrar esse feno e transformar esses blocões de feno em trigo. Quando eu chegar no aldeão e vender o trigo pra ele, eu ganho experiência. Mas ainda não estamos no nível 2. Então a gente precisa de mais trigo. E agora sim a gente pode transformar esse feno em muito trigo. E trocar com o aldeão. Vai villager, troca comigo e troca comigo. Nível 2. Como a gente evoluiu de nível, agora cada bloco que a gente quebrar vai nos dar mais blocos. Como por exemplo esse aqui. Olha só, eu quebrei uma terra e veio 5 terras. E se a gente quebrar uma árvore? Vamos quebrar essa árvore aqui. Vai, quebra, quebra. E veio 4 madeiras. Agora vamos quebrá-la de novo. E veio 8. Se a gente processar toda essa madeira e fizer uma bancada de trabalho, dá pra fazer a nossa primeira picareta de madeira. E vamos aproveitar também pra fazer uma pá. Porque eu quero mostrar pra vocês isso aqui. Olha, se eu quebrar terra, começa a vir muita, muita terra. Mas normalmente o nosso inventário só suporta até 64 itens. Só que aqui o meu inventário é infinito. Então a gente pode passar de 64 itens ali onde tem a terra. Fica vendo. Ali, olha só, tamo com 65, 73, 77, 81. Não para de vir itens. Eu quero chegar em 100, eu quero chegar em 100 terras. Nossa, 100 terras. Só que a gente pode aproveitar esse trigo que a gente já tem e evoluir mais o nosso nível. Quando mais experiência eu tiver, mais blocos a gente vai conseguir quebrar. Olha só, agora no nível 2 a gente já tá com quase 30 trigos. É muito trigo, galera, é muito trigo. Vamos transformar todo esse blocão de trigo em trigos normais. E tem 417 trigos no meu inventário. Vem aqui, Aldeão, vem aqui que eu quero ganhar muito nível contigo. Olha só. 20 trigos por 3 esmeraldas e evoluímos já pro nível 4. Vai, troca mais comigo. Troca mais comigo que eu quero evoluir mais, Aldeão. Galera, a gente já tá nível 8. Nossa, e o nosso inventário infinito. Ele vai ganhar cada vez mais itens. Ô, Aldeão, você não quer mais trocar? Você cansou? Acabaram suas esmeraldas? Não tem problema, porque agora a gente tá nível 10. E se eu quebrar um único bloco de terra, a gente ganha 100 blocos. Aí vocês vão falar. Mas Santos, você não tem nem pedra ainda. Não tem problema. A gente quebra um bloquinho dessa casa. Só um bloquinho. Fica vendo. A gente ganhou 100 pedras. Dá pra colocar a bancada de trabalho aqui. E a gente vai simplesmente fazer todas as ferramentas de pedra que dá pra fazer. Vamos fazer picareta, espada e até o machado. Sabe pra que machado? Pra ter madeira infinita. Por que quebrando uma única árvore? Pode ser essas árvores aqui do pântano. A gente vai conseguir muita madeira. Olha, 100 madeiras, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Galera, será que chega em mil? Será que chega em mil? Eu preciso testar isso. Olha só. 800, 900, 1000. 1000 madeiras. E se a gente pegar metade desses troncos, a gente consegue processar eles. Mas lembra que a crafting table não é infinita. É só o meu inventário que é infinito. E olha ali do lado a madeira subindo. A gente fica com quase 3 mil tábuas de carvalho. Galera, nosso inventário realmente é infinito. Mas apesar de ter muito trigo, eu tô com fome. E eu tô com fome de carne. Então vamos matar um porco pra ver se a gente ganha mais itens do porco também. Nossa, olha quanta carninha de porco. Veio 100 bifes de porco. Ô porquinho, você vai virar carne. Você vai virar carne que eu descobri como multiplicar carne. Mas e se eu tacasse fogo nesse porco? Só que pra tacar fogo eu teria que ter um isqueiro. E eu não tenho. O que a gente pode tentar fazer é uma coisa arriscada. Mas eu quero testar porque quem não arrisca não petisca. Vamos lá. Vamos pegar esse golem aqui. Agora a gente corre longe e coloca assim, ó. Bota os blocos meio altos onde o golem não consegue nos alcançar. E a gente bate nele daqui de cima. Quando a gente matar ele, vai vir muito ferro pro nosso inventário. Muito ferro mesmo. Vai golem, toma. Toma ataque. Deu. Matamos. Matamos ele. Nossa, olha quanto ferro veio. Tem 100 ferros. Galera, assim é muito fácil jogar Minecraft. A gente pode fazer uma armadura completa de ferro. E até as minhas ferramentas. Eu não preciso mais de ferramentas de pedra. Eu vou jogar tudo fora. Equipa toda essa armadura. E galera, a gente ainda tá nível 10. Imagina quando tiver nível 100. Nossa. E ali atrás tem uma casa do ferreiro. Geralmente casa do ferreiro tem baú. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa no baú da casa do ferreiro. Aqui, ferro e pernas e botas. Mas isso não é nada perto da quantidade de ferro que eu já tenho. Só que uma coisa útil que tem na casa do ferreiro é lava. Vamos voltar aqui na bancada de trabalho. E vamos fazer alguns baldes. Porque aí a gente pode usar esses baldes pra pegar essa lava que tá aqui. Boa. E com esse balde de lava, a gente vai assar uma carninha. É só chegar aqui nesse porquinho. E vai, queima porquinho. Queima, queima, queima. Boa. Ele morreu. Ah, não. Não, mas a lava queimou a carne. Vamos de novo. Vai, vai porquinho. Vai porquinho. Toma, 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 toma. Aí, conseguimos. Conseguimos 100 costeletas de porco assadas. Nunca mais a gente vai ter fome no Minecraft, galera. Mas agora tem uma coisa que eu quero muito mais que carne. Muito mais que ferro. Eu quero diamantes. Porque o nosso objetivo aqui é ser o Minecraft. Mas antes de pegar diamantes, eu vi que tem umas ovelhinhas aqui. Ô, ovelhinha, vem cá. Nossa, quanta lã. Só que agora eu quero diamantes. E pra isso a gente vai cavar diretamente pra baixo. Nunca façam isso em casa. Cada pedra que eu quebro, eu consigo 100. Eu já tô com 1100 pedras. E agora a gente chegou nessa pedra mais dura. E encontramos o redstone. Redstone dá muita experiência, galera. Dá pra usar ela pra evoluir de nível. Vai me dar XP, redstone, me dá XP. Nossa, já estamos nível 11. E olha quanta redstone tem no nosso inventário. Esse é nosso inventário infinito, galera. Mas a gente acabou de chegar na bedrock. Vamos então ter que cavar diretamente pra frente. Olha, tem carvãozinho também. Carvãozinho é muito bom. Quebra blocos, quebra blocos. Aí, a chama. A chama, eu sabia. Eu tava ouvindo barulho. Nossa, aqui tem muita coisa. É o Creeper, Creeper. Principalmente Creepers. Tem Creepers. Toma, Creeper. Ataque, ataque, ataque. Ele meio que caiu na lava. Ô, Creeper. Não explode. Você não vai explodir, Creeper. Não vai explodir. Aí, matamos. Matamos ele e ganhamos mais experiência. O bom dos mobs hostis na caverna é que eles nos dão muita experiência. Mas o que eu quero mesmo é encontrar diamantes. Será que tem diamantes aqui embaixo? Tem redstone. Redstone é bom pra ganhar experiência. E aqui em cima, eu encontrei uma mina abandonada. Tem um esqueleto atrás de mim e ele tá vindo me atacar. Toma, esqueleto. Toma. Nossa, o legal é que se ele largar flechas... Ele larga muitas flechas de uma só vez. 369. Aqui. Toma. Ataque. Ataque. Boa. Olha quantas flechas. Ele largou também arco, galera. Agora a gente consegue atirar em mobs à distância. Mas eu ainda não achei nenhum diamante. Um Axolote. Um Axolote. A gente vai capturar esse Axolote. Pega essa água. E vem aqui, Axolote. Vem aqui que você vai ser meu. Cadê ele? Tá ali. Tá ali. Pega esse Axolote. Pega. Peguei. Peguei. Conseguimos nosso primeiro mascote. E se vocês têm alguma ideia de nome pra esse Axolote, digam aí nos comentários. Mas agora... Olha aqui. Apareceu um zumbi aqui na minha frente. Toma, zumbi. Toma, zumbi villager. E olha só o que tem aqui. Tem muito cascalho. A gente pode quebrar pra tentar conseguir um daqueles negócios de fazer isqueiro. Vai. Vai. Quebra. Quebra. Algum deles a gente vai achar. Agora. Veio. Veio. Ih, galera. Nosso inventário aumentou. Dá pra rolar pra baixo o inventário. Nossa. Então o nosso inventário é infinito mesmo. Beleza. E agora a gente pode juntar esse com o ferro pra fazer uma pederneira. E vão comentando aí qual o nome do nosso Axolote. Quero ver muitos comentários. Muitas sugestões de nome. Tô procurando diamantes. Nossa. Olha só. Aqui tem uma ravina. Geralmente em ravinas dá pra encontrar os diamantes. Vamos descer pra cá. E eu vou ir comendo uma carninha. Pra não perder vida. Vai. Pula pra cá. E diamantes. Cadê os diamantes? Galera, se vocês virem diamantes, me avisem. Olha só. Vamos descer por aqui. Só quebrar essa pedra. Quebra. Boa. E agora vamos descer. Aqui. Ai. Ai. Tem um Creeper ali atrás. Nossa. Ele explodiu na nossa frente. Nós estamos agora na camada 12. Essa é a camada boa pra achar diamantes. Agora não tem desculpa. Tem que ter algum diamante por aqui em algum lugar. Sai, esqueleto. Para de me bater. Para de me bater, esqueleto. Toma. Toma ataque. Boa. Aqui embaixo tem que ter algum diamante. Ali. Diamantes. Finalmente. Achamos. Achamos diamantes. Nossa. Quebrei um bloco e veio 225 diamantes. É muita coisa. Será que tem mais diamantes aqui perto? Quebra. Quebra. Quebra esses blocos. Quebra. Ali. Ali embaixo tem mais. Vai. 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 Quebra aquele ali também. Boa. Quebramos. Desce ali. Para pegar. E olha só. A gente está com 450 diamantes. É tudo o que a gente precisa. Agora é só pegar a bancada de trabalho. Colocá-la aqui no chão. E nós vamos fazer uma armadura completa de diamantes. E vamos fazer agora todas as ferramentas de diamantes. Pronto. Perfeito. Já está tudo de diamante. Só que a gente precisa minerar obsidian. Para fazer um portal para o nether. E pegar os blazes lá no nether. Que aí sim a gente vai conseguir. Ai. Ai. Está cheio de zumbis aqui. Está cheio de zumbis. Mas como eu estava dizendo. Que aí sim a gente vai conseguir. Fazer os olhos do end. Para encontrar stronghold. Bom. Mas queira. Ataque. Ataque nele. Ataque nele. Quanto mais mobs eu matar. Mais XP eu ganho. Vamos só tentar não morrer. Que também é bem importante. Deu. Vamos ficar aqui. E vamos quebrar uma obsidian. Quando quebrar obsidian. Olha só. A gente já vai ter 260 obsidians. Dá para pegar elas. E vamos abrir o portal. Aqui na caverna mesmo. Vamos só ligar o portal. E lá vamos nós para o nether. Chegamos. Chegamos. Ai. Toma cuidado. Toma cuidado para não cair aqui na lava. E o que eu vou fazer aqui no nether agora. É fazer TNTs. Porque outra coisa que a gente pode usar no nether. É a netherite. Só que para isso a gente vai ter que achar netherite. Vamos primeiro fazer uma pontezinha. Saindo do portal. E agora. A gente chegou nesse bioma aqui. Que é o pior bioma que tem do nether. Mas se a gente conseguir sair desse bioma. Para ver se a gente sai. Quebra. Quebra. Ai. Chegamos. Chegamos em outro bioma. Que é o bioma das nether rex. Aqui é um pouco melhor para a gente jogar. Quase que eu caí na lava. Só que eu estou ouvindo um barulho. Que é o barulho de Ghast. Meu objetivo nesse lugar. Antes de encontrar uma fortaleza. É a gente conseguir encontrar netherite. E o melhor jeito de encontrar netherite. É explodindo tudo. Ai. 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 Sai Ghast. Sai. Sai. Nossa. Nossa. Só que não desse jeito. Não desse jeito. Desce aqui. Ai. Quase que eu caí na lava. E aqui está cheio de esqueletos. Aqui tem outro bioma. Que não é bem o bioma. Que eu quero estar agora. Vamos tentar então descer por aqui. Vai. Desce. A melhor camada para achar netherite. É mais ou menos na camada 10. Só a gente tem que cuidar. Para não se queimar. Que nem agora. Ai. Está cheio de magma. Podia ser pior. Podia ser lava. Chegamos aqui na camada 10. Olha ali do lado. Está escrito 10. Agora vamos pegar uma das nossas infinitas bancadas de trabalho. Vamos pegar a nossa pólvora. E vamos fazer TNT. A gente tem a pólvora. E tem também o cascalho. Só colocar o cascalho assim. Ué. Por que não deu a TNT? Se eu não me engano galera. Eu tinha algum lugar areia no inventário aqui. Vamos tentar fazer com areia. E ver se dá certo. Vai. Agora foi. Não. Não é possível. Não é possível. Por que não dá com gravel? Gravel também era para funcionar galera. Não foi. Só está indo com areia. Ainda bem que eu quebrei umas areias antes. Vamos pegar essa dinamite. Só que agora a gente só tem uma. Para multiplicar ela. É só quebrar. Assim. Deu. Quebra. Quebra mais. Quebra mais. Pronto. Já temos mil. Deu. Agora vamos indo para frente. E vamos colocar o máximo de TNT que a gente conseguir no caminho. Aí galera. Pronto. Coloquei um monte de TNT. Agora eu vou cavar aqui. Um lugar para me esconder. E olha aqui galera. Só me sobrou 251 TNTs. Sim. Daquelas mil que a gente tinha. Eu vou pegar obsidian para me proteger até melhor. E vamos ativar essas duas TNTs. Deu. Agora corre. Agora corre. Aí. Aí. Vamos colocar aqui uma parede de obsidian. E uma parede de obsidian aqui. Só para me proteger. Está acontecendo a explosão. Do nada ficou tudo quieto. Eu acho que a explosão passou. Será que a gente vai conseguir achar netherite? Vamos lá. Vamos ver. Nossa. Olha só o tamanho. Olha o tamanho aqui do buraco que a gente fez. Vai andando. Vai andando. Vamos ver o que tem por aí. Olha lá em cima. Netherite. Conseguimos detritos ancestrais. Eu acho que com a picareta de diamante dá para quebrar eles. Vamos tentar. Vamos tentar. Pega. 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 Quebrou. Aí. Eles caíram ali. Boa galera. Nossa. Vieram 256. E agora vamos ver se a gente consegue mais. Pega esse aqui também. Boa. 512. Eu aposto que vocês nunca viram tanta netherite na vida. Agora vamos embora daqui. E vamos encontrar uma fortaleza. Saí pela escada que eu tinha feito. Deve estar tudo explodido lá embaixo. Agora vamos subir. E vamos ver o que a gente encontra. Galera. Estou vendo umas cercas ali. Nossa. A gente estava bem embaixo de uma fortaleza. Que sorte. Eu nunca imaginei que a gente fosse ter tanta sorte. Mas tem uma coisa. Antes de eu ir na fortaleza. Atacar os monstros que tem nela. Ali em cima eu já estou vendo que tem blazes. Vamos pegar e vamos fazer nossos equipamentos de netherite. Oi blazes. Espera aí. Eu já volto. Eu já volto para atacar vocês. Calma. 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 Aqui. Deu. Aí a gente pega a nossa bancada de trabalho. Vamos colocá-la aqui. E vamos fazer algumas fornalhas. Primeiro a gente faz só uma. Mas depois a gente coloca a fornalha aqui. E quebra ela para multiplicar. E vamos colocar carvão em todas elas. Para assar os nossos detritos ancestrais. Essas melhorias a gente vai fazer em uma bancada de ferraria. Que se faz assim. Ferro, ferro. Madeira, madeira. Ué. Não foi? Então talvez é assim. Ah. Agora foi. E ela vai ficar aqui do lado. Lembra do ouro que eu peguei? Também vai ser muito importante. Mas eu tenho outra estratégia para fazer mais ouro. Eu adoro ouro. Vamos só colocar esse ouro para assar. Deu. Coloquei tudo. E agora a gente espera um pouquinho. Olha só. É só a gente pegar as barras de ouro que já assaram aqui. E aí a gente vem na bancada de trabalho. E faz um blocão. Blocão de ouro. Agora a gente coloca no chão. Quebra ele. Coloca ele no chão de novo. Quebra ele. Nossa. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom para multiplicar ouro. E multiplicar qualquer bloco do Minecraft. A mesma coisa a gente pode fazer com esses fragmentos. Não. Esses fragmentos eu acho que não dá. Mas a gente consegue tirar os que já assaram aqui nas fornalhas. E vamos fazer algumas barras de ouro. Agora vamos juntar os fragmentos que a gente tirou com ouro. É assim. Não é assim. Então é assim. Como é que junta? Assim. Boa. E tem uma barra de netherite. Vamos ver quantas que a gente consegue fazer. Acho que dá para fazer umas 15. Vai. E agora que a gente tem todas essas barras de netherite. Faz blocão de netherite. E vamos multiplicar nossa netherite. Quebra esse. Nossa. Esse blocão é difícil de quebrar. Ai. Esse blocão é difícil. Vai. Quebra ele. Quebra ele. Quebra ele. E foi. Virou 361 netherite. Vai de novo. Espera aí. Seu esqueleto Wither não vai me atacar agora. Quebra ele de novo. E mais blocões de netherite. Boa. Agora vamos transformar alguns blocões em barras de netherite. E vamos pegar essa nossa armadura e as nossas ferramentas. E trazer aqui para melhorar elas. A gente consegue pegar as barras de netherite. E transformar. E armaduras em netherite. Nossa. Já consegui. Já consegui ganhar uma conquista. Eu nunca imaginei que eu fosse ter tanta netherite. Boa. Pega essa netherite aqui. E agora vamos quebrar essa bancada de ferraria. Quebra ela. E vamos quebrar também essas bancadas de trabalho. Eita. Nossa. Acabei de descobrir uma coisa. Se a gente quebra a fornalha. Que ela tem itens dentro. Ela multiplica os itens dela. Vamos quebrar aqui as fornalhas. E quanto ouro eu tenho? Eu já tenho 5 mil ouros. É isso que eu vou fazer agora para multiplicar tudo que eu tenho. Blazes. Cadê vocês Blazes? Venham aqui seus Blazes. Eles fugiram agora porque eles sabem do nosso poder. Por que não está aparecendo Blazes? Agora apareceram. Agora apareceram. Sabe o que eu falei? Ai, ai, ai. Eu toquei, mano. Eu toquei, mano. Vem cá, Blazes. Eu só preciso vencer um deles, galera. Eu só preciso vencer um deles. Toma, seu Blazes. Toma. Ataque. Ataque. Matamos. Mas ele não largou as varinhas de Blazes. Algum deles tem que largar. Talvez esse aqui vai largar. Ou esse aqui. Toma, Blazes. Ataque. Matei. Boa. Boa. Esse ele largou as varinhas de Blazes. Toma. E largou. Já estamos com 1.600. Agora a gente só precisaria achar um Enderman. Vamos procurar Enderman. Normalmente tem Endermans em vários lugares do Nether. Nossa. Nós achamos um desses lugares dos Piglins. Esse lugar geralmente tem baús. Ai, ai, ai. Eles estão vindo me atacar. Eles estão vindo me atacar. Eu preciso recuperar a vida antes que eles batem em mim. Porque eles estão muito dando. Desce, 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 desce. Eu acho que eu despistei eles. Mas olha só. Se eu descer nesse lugar aqui embaixo, tem baús. Esses baús geralmente tem encantamentos e outras coisas. Toma, toma. Nossa, ele dá muito dano. Ele dá muito dano. Esse Piglin bruto. Ataque. Ataque neles. Toma. Boa. Matei. Ai, ai, ai. Ainda bem que eu estou com a armadura mais forte do jogo. E olha só. Aqui tem picareta encantada. Mas não é esse baú que eu quero. Vamos tentar fazer um parkour. Se eu errar esse parkour, eu morro. Ai, ai. Sai teu Piglin. Teu Piglin bruto. Cai na lava. E vamos ver aqui se tem outro baú. Aqui. Achei um baú. Nossa, massa dourada encantada. É isso que eu preciso. Vamos quebrar esse baú então e ver se multiplica os itens dele. Ai, é tanto item que travou meu Minecraft. Mas deu certo. Deu certo, galera. Destravou. Destravou e agora teu Piglin vindo atrás. Sai, Piglin. Toma ataque. Boa. E olha aqui. A gente conseguiu 841 maçãs douradas encantadas. Vamos embora desse lugar. Vamos embora e vamos acender o portal. Porque a gente já tem tudo que a gente queria daqui do Nether. Feito, galera. Estou na mina abandonada de novo. Eu só preciso cavar diretamente para cima para conseguir sair. Eu acho que eu saí, galera. E tá de noite. Nossa, tá muito escuro. E a gente tá do lado de um oceano. Nosso objetivo é encontrar Enderman. E olha só. Tem uns cachorrinhos aqui na floresta. Será que eu tenho ossos? Ah, eu tenho muitos ossos. Talvez eu consiga domesticar todos esses cachorrinhos. Eles correm atrás de esqueletos. Esse aqui. Esse aqui que vai ser nosso amigo. Você vai se chamar Alfredinho. Vem, Alfredinho. Vem, porque a gente tem uma missão muito importante. Ali tem outro lobo. Você vai ser o Juvenaldo. Vem cá, Juvenaldo. E você vai ser o Jeremias. Aqui, Jeremias. Ali tem outro cachorro. Vai virar meu amigo também. Ai, tem um Creeper vindo explodir eles. Sai, Creeper. Você não vai explodir nenhum dos meus cachorros. Toma, zumbi. Ataca eles. Não, 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 não. Não, o Creeper explodiu. E ele matou um dos meus lobos. Juvenaldo, não. A gente vai encontrar um Enderman em algum lugar aqui. Ali, ali atrás. Nossa, ele se transportou pra cá. Vem cá, Enderman. Ai, eu bati sem querer nos cachorros. Vem cá. Toma, toma. Ataque. Matei, matei. Ali, ali cairam as pérolas. Olha quanta pérola. 841 pérolas. Beleza, agora é só a gente juntar com varinhas de Blaze. Tem 128 aqui. E a gente faz os olhos do Enderman. É só ver pra qual lado tá indo. Eles tão indo pra aquele lado. Então a gente começa a ir pra lá. Tá quase ficando de dia. E a Stronghold ainda tá pra lá. Mas olha só o que eu encontrei no caminho. É a mansão do bosque. Vamos subir nessa mansão, já que a gente já tá na parte de cima. E vamos ver se a gente encontra um evocador. Porque aí eu posso ter tóteis da imortalidade infinitos. Aqui, aqui deve ter. Ali, achei. Achei, galera. Tá ali o evocador. Toma seu vingador. Toma, você não vai me dar dano. E tem esse outro aqui. Toma, ataque nele. Ataque nele. Vai, não quero saber de você. Não quero saber de você. Só quero saber do evocador. Ai, ele tá usando magia. Ele tá usando magia. Vai, matei. Nossa, olha quantos tótens. 841 tótens da imortalidade. Vamos pegar um deles. E agora eu sou imortal. E eu tava pensando agora. Eu posso pegar todas essas netherites que a gente conseguiu. E fazer uma pirâmide. Porque assim, a gente tem muita netherite mesmo. Agora é só fazer o último nível dela. E se eu derrotar um Wither, eu consigo fazer um beacon. E esse beacon vai me dar muitos bônus. Eu trouxe algumas cabeças e uns crânios de esqueleto Wither. Vamos antes de ir pro Andy tentar derrotar esse Wither aqui. Só que eu vou fazer uma coisa. Eu vou criar esse Wither dentro de uma prisãozinha de obsidian. Terminando aqui. Quase não deu obsidian o suficiente. Mas acho que vai dar certo. Agora a gente vem nessa salinha aqui. Coloca o Wither aqui dentro. E eu espero que isso dê certo, galera. Eu espero que isso dê certo. Três crânios de esqueleto Wither. E vamos aqui fora. Vai, vai, vai aqui fora. Só esperar esse Wither nascer. Aí vai ter uma explosão. Deu. Deu a explosão. E ele tá preso aqui dentro. Toma. Agora, vai. Ataca ele. Ataca ele. Nossa. Nossa, ele tá escapando. Ele tá escapando. Toma. Toma, Wither. Toma. Aí ele já abriu uma janela. Ele já abriu uma janela. Eu tenho que ser mais rápido. Ataque nele. Ataque nele. Foi. Matei. Nossa, consegui. Consegui encurralar ele. Mesmo ele explodindo obsidian. Eu não sabia que ele explodiu obsidian. E olha aqui, galera. Quantas estrelas do Nether. Agora com isso. Dá pra vir em uma das nossas milhões de bancadas de trabalho. E fazer um beacon. Ele é assim. E foi. Foi beacon. Só colocar ele bem aqui em cima. E ele vai ficar nos dando bônus. Vamos pôr uma barrinha de netherite pra fortificar. E vamos escolher o bônus de super salto. E o de regeneração. Confirma. Pronto, galera. Pronto. Olha só o super salto. E agora eu tô com regeneração e super salto ativos. Vamos continuar indo atrás da stronghold. Mas olha só. Cada vez mais. O olho tá indo pra baixo. O olho tá indo pra baixo. É aqui que fica a stronghold. Vamos descendo até encontrar ela. Ela deve tá perto, galera. Os olhos tão descendo agora. Isso quer dizer que a gente tá em cima da stronghold. Achamos. Achamos. E achamos logo o melhor lugar. A biblioteca. A biblioteca é boa. Porque a gente pode fazer isso, ó. Quebra o livro. E aí a gente vem num lugar mais espaçoso. Tipo aqui. Vamos abrir mais espaço ainda. E vamos pegar nossa bancada de trabalho. E vamos fazer estantes nela. Só colocar as madeiras assim. E os livros. Pra fazer muitas estantes. Só colocar estantes aqui na frente também. Porque aí a gente vai ter uma mesa de encantamentos. Toda rodeada por estantes. E a gente pode levar nossa espada. Vamos colocar muito lápis lazuli. Só que falta um nível pra conseguir o melhor encantamento. Eu tô ouvindo barulho de zumbis. Dá pra atacar eles. Ô zumbizinho, zumbizinho. Onde é que cês tão? Deve ser aqui em cima. Aqui tem os mobs. Vai, Creeper. Toma, toma. Volta. E ataque nele. Toma. Matei o Creeper. Sai, Creeper. Ataque nele. E mais um ataque. Boa, mais experiência. Aqui tem o esqueleto também. Vamos chegar nível 30 com esses mobs. Toma. E ali embaixo um carvãozinho pra ganhar mais experiência ainda. Foi, foi nível 30. Eita, com isso eu fui pegando experiência. E a cada experiência eu fui encantando uma das minhas coisas. Até ficar com a armadura e todas as ferramentas encantadas. Nossa, eu tô muito forte, galera. Eu tô muito forte. O dragão não vai ter como vencer a gente. Cadê o portal? Ali na frente. Ali tá o portal. Tá, vamos só quebrar. Esse negócio de traças. Boa. Agora a gente bate nessas traças que estão aqui. Toma a traça, toma. Sai, sai, traça. Sai, sai. Ataque nele. E no zumbi também. Toma. Aí, outra traça aqui. Mas que bicho chato. Deu, agora vamos pegar os olhos do Andy. Nossa, galera. A gente tá muito forte. A gente tá muito forte. Vai. Tamo perto de concluir o nosso objetivo. Que será o Minecraft. E agora derrubar as torres. Deu, e vamos também destruir essas aqui. Essas que estão mais pertinho. Toma. Destrui duas. Não sobrou nenhuma torre. Eu só preciso agora tentar derrotar o dragão. Vai. Toma flechada, dragão. Flechada. E a cada flechada a vida dele cai mais. Mas agora ele tá pousando. Ele tá descendo aqui. Vai. Aí a gente precisa acabar com ele. Toma, dragão. Toma. Ué, por que eu não consigo bater nele com a espada? Ele só toma flechada? Não. Não tá dando. A espada não tá dando dano nele. Ué, o que tem essa espada? Ela tem repulsão. Vamos tentar trocar por outra coisa. Talvez uma espada de ouro. Também não dá. Eu não consigo acertar esse dragão. Nossa, eu vou ter que vencer esse dragão na flechada. É, ele voou de novo. Não tem jeito. A gente vai ter que matar ele só na flechada. Mas a nossa sorte é que o nosso arco dá muito dano nele. A vida dele já tá bem baixinha. Aí. Acertei. Eu acho que o dragão morreu. Eu acho que agora ele vai morrer. Olha só. Ele tá explodindo. Tá dando certo. Nossa. O que ele vai largar? Nossa. Olha quanto XP. Quanto XP, galera. A gente tá evoluindo muito. A gente tá evoluindo muito. E eu fiquei com 100 níveis de experiência. Vamos fazer um pequeno teste. Pega diamantes. Faz um blocão de diamante. E eu tenho agora só um blocão de diamante. Mas se eu quebrar ele com a nossa picareta... Até travou. Até travou o Minecraft. Quantos blocos será que vieram? Vai pra frente. Vai pra frente. Vai pra frente. O Minecraft tá travado. Pegou. Pegou. 10 mil blocos de diamante. Em uma única quebrada. Esse é o nível 100. Deixe o like. Se inscreva no canal.